Olá pessoal do YouTube, aqui nós temos o cará do ar, também chamado de cará moela, batata do ar, é um alimento nutritivo e muito medicinal, ajuda na reposição hormonal, para menopausa, mulheres na gravidez com vômito, com enjoo, ameniza os sintomas da gravidez e repõe hormônio feminino. É bom para abaixar o açúcar no sangue, má circulação, a pele se torna uma pele mais saudável e ajuda também para emagrecer uma dieta, ok? Que torna a digestão mais lenta e assim sacia a fome, alimenta, ok? É muito nutritivo pessoal e muito medicinal. Na descrição do vídeo eu deixei as maiores informações, ok pessoal? Então vá agora na descrição, após assistir esse vídeo, vá na descrição e veja todas as informações desta planta maravilhosa, desse cará moela, cará do ar, batata do ar. É muito bom, é muito bom, é para pele, gente, é uma maravilha, não perca gente, leia a descrição e veja que maravilha que é o cará moela, ok? Observa como é bonita, olha só que maravilha gente, olha que batata linda do ar, olha que espetáculo minha gente, que maravilha, olha que beleza. E é muito saboroso pessoal, é uma delícia, ok? Curta e se inscreva neste canal, plantas e ervas medicinais do Brasil. Aqui eu estou lhe mostrando, para o seu conhecimento, o cará moela, batata do ar, o cará do ar, ok? Sou Marcelo P. Pfister, criador deste canal. Curta aí, se inscreva e dá um like. Plantas e ervas medicinais do Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.